Olá, meu nome é Joel Caetano. E eu sou a Maria Nazani. Nós somos da RZP Filmes, uma produtora independente que já está há mais de 15 anos no mercado. Nesses anos já produzimos curtas premiados como Gato, Encosto e Judas. E nós estaremos no Festival de Inverno de Diamantina nos dias 8, 9 e 10 de julho. Esperamos vocês na nossa oficina de produção de curta independente, no qual iremos fazer um filme em 3 dias. Inscreva-se agora! Inscreva-se agora!